Em todo o país, a quantidade de lixo produzida vem aumentando, conforme um relatório feito pela Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, representante da principal instituição voltada para as ações sobre resíduos sólidos no mundo, a Ixf. Em Teoflotone, o evento discutiu ações de implantação do aterro sanitário na cidade e a nossa equipe traz uma reportagem aqui. Pode balançar. Em todo o país, estima-se que quase 230 mil toneladas de lixo sejam produzidas todos os dias. Metade é gerada na região sudeste do Brasil, de acordo com o panorama da Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, representante da principal instituição voltada para ações sobre resíduos sólidos no mundo, a ISWA. Esse estudo ainda mostra que cerca de 30% dos municípios não tem tratamento prévio algum, como as coletas seletivas, o que contraria as leis ambientais, além de riscos diretos aos trabalhadores e à saúde pública. De acordo com o município, aqui em Teoflotone, apenas 4% do que é recolhido nas ruas vem para galpões com tudo separado, iguais a esse, aqui da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, Nova Vida, aqui em Teoflotone. O município é uma das 350 cidades no estado que precisam transformar o lixão em aterro sanitário. A Lei Federal 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dava prazo até 2014 para a erradicação dos lixões. A data foi estendida para o ano que vem com um novo marco legal do saneamento, que é seguida pelo programa Minas Sem Lixões do Governo do Estado. Em Teoflotone, foi realizado um fórum com a participação do Ministério Público, Município e Sociedade Civil para tratar sobre o cumprimento dessa legislação e de políticas públicas para os catadores. A representante da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público Estadual destacou fatores que contribuem com a demora em implementar os aterros sanitários em cidades mineiras que ainda não o fizeram. Precisa avançar ainda na assessoria para as organizações de catadores, precisa organizar melhor a coleta seletiva junto com os catadores, ampliar essa coleta seletiva que já existe no município, mas o que a gente pode fazer para ampliar, para melhorar a coleta seletiva, para que os catadores possam participar mais efetivamente da coleta seletiva em si. Então, a nossa intenção é essa. O secretário de meio ambiente do município afirmou que a cidade tem avançado nas ações de tratamento do lixo e falou em data para a troca do lixão pelo aterro sanitário. Tem uma lei de 12.305 de 2010, onde prevê isso e a gente tem trabalhado com chamamentos editais para formular a melhor saída para a implantação do aterro. Já sinalizaram duas empresas, uma inclusive já está tramitando no estado com relação ao licenciamento ambiental, uma área nas proximidades de Teoflotone, que foi localizada por engenheiros ambientais, engenheiros florestais, que não gera impacto, porque a gente vai cuidar de resíduos sólidos, onde que vai de forma, a gente vai ter rejeitos nessa área, então por isso a gente tem que ter todo o cuidado. No prazo de um ano até um ano e meio, acredito que a gente vai ter uma solução mais consolidada, ou seja, a liberação desse licenciamento e outras empresas que já conversaram com o governo municipal para implantação imediata. Nós temos buscado agora um projeto para finalizar esse aterro sanitário aqui na cidade, onde que nós vamos estar fazendo um novo aterro, com todas as normas, com todas as determinações. Então esse é o projeto que a prefeitura tem buscado. Enquanto as mudanças no tratamento não se efetivam, o seu Jorge, catador, há 18 anos em Teoflotone, segue com o trabalho, conforme o pai de família, arriscado. Quando a gente trabalha no lixão, recolhendo material reciclável, a gente encara lixo de todos os tipos. Lixo comum, lixo reciclável, que é o material reciclável, e também lixo hospitalar e todos os tipos de lixo. Para melhorar essa gestão de recolher material reciclável no lixão, para melhorar o trabalho, a gente precisa de uma esteira para a gente ter condição melhor de separar os recicláveis, que aí a gente vai recolher 100%, porque da maneira que está não tem como recolher 100%, então a gente traz aquele peso na consciência de ainda estar desperdiçando material reciclável, porque não tem condição. Na Associação Ascanove, onde eu trabalho, a gente trabalha com três turmas. Pela manhã, sai uma delas para recolher o material reciclável nas ruas, com dois caminhões, fica uma outra turma dentro do galpão, fazendo o processamento de separamento e preçamento do material, e fica uma outra turma no lixão, fazendo o processo de recolhimento e separação do material reciclável dentro do lixão também. E esse trabalho de reciclagem é fundamental. Recentemente mostramos aqui uma reportagem com a Ascarfe, aqui de Valadares, e também até fiz menção à turma das Canave, né? Viva o meio ambiente, né, gente? Nada de poluição.